E aí galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo de Last Day, Último Dia na Terra E no vídeo de hoje eu vou tá abrindo aqui as três caixas do Banca né, do Casamata Alpha Pra saber se mudou alguma coisa, vamos ver se dropa alguma coisa diferente Bom, eu já vim aqui direto só pra abrir, eu já separei os tips, tudo certinho O vídeo vai ser bem curto, vai ser só pra abrir as caixas pra vocês verem o que não abriu ainda Vamos lá na guardinha aqui primeiro, vamos ver Beleza Só lixo, alumínio, salvou, parafuso Uma pistola, é o que eu preciso no momento O guidão, caraca velho, veio o guidão Veio um 7 Deixa aqui pra pegar você aí com ele Bom, veio o guidão Felizmente, eu já terminei a minha moto Na versão 1.5 ou alguma coisa ainda Mas tá bem difícil de ver o guidão E o tanque Não, não veio o tanque Nossa, outro guidão Caraca O que eu vou fazer o guidão eu já fiz, vou esperar pra ver Se não resetar o game Quem sabe pode estar trocando futuramente Olha ali um 7 da SWAT Olha ali um 7 da SWAT Show de bola Vou botar pegando aqui o que eu acho mais necessário pra mim no momento E eu vou estar voltando aqui depois Bom, galera É isso Vocês viram aí o que drogou Disseram que tinha aumentado o drop aí do Do tanque E do... Foi só do tanque né Que a galera comentou É, o tanque tá osso Bom galera É isso aí então Espero que tenham gostado Tô ficando por aqui até o próximo vídeo galera Valeu